Antes da tomada de decisão em relação à correção e adubação de pastagens, nós temos que ter alguns cuidados iniciais. Primeiramente, nós temos que conhecer o histórico da área, o que foi naquela área, se ela está aberta há muito tempo, se aquilo já foi agricultura em algum momento ou alguma pastagem. Outro item importante são os recursos naturais e os materiais disponíveis que nós temos na propriedade. Que tipo de exploração é feita ali, se essa é uma fazenda de cria, é uma fazenda de recria ou de engorda. Ou se, então, essa fazenda tem todo o ciclo pecuário completo, cria, recria e engorda. Todas essas decisões são importantes na hora de tomada de decisão para se fazer o planejamento, como nós vamos fazer esse tipo de investimento. Uma vez decidido qual é o local que nós vamos fazer a intervenção, nós temos que fazer uma amostragem de solo. A amostragem tem que representar efetivamente a área que nós vamos trabalhar. Após o retorno dos resultados do laboratório, então nós temos aquela fase de interpretação dos resultados. Deve-se procurar um técnico para se fazer uma avaliação do que está naquele boletim de análise. Qual é a composição química do solo? Como é que está a fertilidade do solo naquele momento? Nós temos necessidade de corrigir a acidez? É apenas uma correção, uma reposição de cálcio magnésio? Então, o boletim de análise de solos vai nos indicar isso. De posse das informações e da interpretação dos resultados. Decidido qual é o sistema de produção que nós vamos utilizar. Então, nós vamos ver qual é a forrageira que estaria apta para contemplar aquele investimento que vai ser feito. Uma vez decidida qual a forrageira que nós vamos utilizar, nós temos que fazer uma estimativa do custo. Os custos de correção e edubação, eles são variáveis e dependem da necessidade do investimento e da expectativa que o produtor tem. Nós também temos que pensar numa estratégia de utilização dessa forragem. Nós temos os números de animais necessários para fazer a colheita do material que vai ser produzido. Toda vez que nós fazemos uma correção, uma adubação, nós passamos a produzir mais alimentos. Então, nós já temos que planejar o uso e aí evitarmos a degradação, que é praticamente o maior problema que nós temos nas pastagens brasileiras. Outras informações adicionais importantes das forrageiras disponíveis, vocês poderão encontrar no aplicativo Pasto Certo, que está disponível para os sistemas iOS, para os sistemas Android e pode ser baixado gratitamente na web. E será de muito bom uso para aqueles que querem saber mais detalhes sobre as forrageiras disponíveis no mercado nacional. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto